O que é que eu entro e chute, eu chuto, velho. Olha que pau no cu da desgraça, preto da desgraça, carvão fila da puta assado, olha pra lá, ó. Eu vou xingando e ele vai errando. Pô, essa aqui fica... Essa aqui é Full HD, meu pai. Se fosse banista, o herói era gol, velho. Calma, calma. De novo. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Pensa. Volta logo, velho, velho. Chuta, satanás preto, da desgraça. Rapaz, é que pau no cu, rapaz. Desgraçou, rapaz. Vem, rapaz. Não, cara, sai. Não, 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 não. Vai, caiu, não, não, não. Mas parou. Lá pra cá, sai, começa. Lá pra cá. Vai, verem trocar. A de forte de pivô, aí, pô? E aí, rebote do cu dele que ele quer, hein? Não, 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 não. E agora? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa.